E aí pessoal, aqui é a Paloma e hoje estou jogando nas ranqueadas e enfrentando a Fuma. Peço para que vocês assistam o vídeo até o final e curtam e compartilhem. Então é isso aí, bora pro vídeo. Tchau, tchau. já veio soltando fogo dele vá sozinho o Akuma tem bastante golpes muito apelão para o Zang F enfrentar a vantagem do Zang F é que uma porrada que ele dá vai muito sangue ele fez um monte de coisa de novo agora vai morrer tchau vamos amigo continuar bora amigo o golpe dele está fazendo aqui a jogada dele mas eu não vou deixar ele ganhar não e quem é que deixa vai ficar jogando isso aí toma aí vai para lá vamos ver se eu consigo tirar bastante golpe dele o sangue ali estou quase morrendo aqui meu não acredito vai todo olha só ai eu ainda ganhei não mas ele lutou bem não adianta vir não eu estou com o pio de ponto eeepa agora você vai vir eu deveria ter aproveitado mais aqui puxa para ganhar aqui eu tenho que ir para cima uma rápida puxa vida você é o verdadeiro Satsui da farofa gente toma aqui olha floreou cai ah fugiu toma aqui vai só mais um golpe ai errei charqueirinha pular toma eu acho que ele errou não é possível e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado se inscrevam no canal comentem compartilhem com seus amigos e amigas então é isso aí tchau